O projeto Propler Display consiste no sistema microcontrolado utilizando 8051, microcontrolador bem antigo, uma barra de leds piscando em uma frequência pré-determinada pelo aluno e conforme vai aumentando a velocidade do sistema vai formar a frase a qual ele programou no dispositivo e também conforme aumenta a velocidade aumenta o tamanho da frase. Ao chegar na velocidade correta o letreiro vai ficar estacionado ou conforme aumenta a velocidade o letreiro vai para um lado ou para o outro. Isso é bom. Tá bom.